Fala galera, aqui Ken. Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, nesse vídeo eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas antes, eu quero falar da Stealth Controles. Se você tá afim de comprar um novo controle de Playstation 4 ou de Xbox ou de Playstation 5, eu tenho certeza que o controle personalizado da Stealth é uma ótima opção para você. O site deles tá aqui na descrição do vídeo e se você utilizar o meu cupom VAGABS, você ainda ganha um belo desconto na compra do seu produto. Então dá uma conferida lá no site deles, tem alguns modelos muito bonitos mesmo, você não vai se arrepender. E olhem só, manos, para começar eu quero falar da loja de itens. Ontem a noite lançou então na loja a skin da Arlequina Renascida e sua mochila, né, os itens sendo vendidos separadamente. A skin custa 1.200 e-bugs. Então tá aí, né, finalmente a skin da Arlequina Renascida sendo lançada na loja. Ela foi a primeira recompensa, né, dos HQs do Batman e somente ontem ela foi lançada na loja. Então se você não comprou os HQs e você gostou muito da skin, aproveite para você comprar agora na sua conta. E olhem só, outra parada importante é sobre os desafios semanais. Tipo assim, todo mundo percebeu, né, que as tarefas épicas foram liberadas ontem na terça e as tarefas lendárias liberadas hoje na quarta. E a Epic Games avisou no Twitter, como dá para ver na tela, que na verdade as tarefas épicas vão ser liberadas sempre na quinta-feira como de costume. Mas as tarefas lendárias dessa temporada sempre vão ser liberadas na quarta-feira, tá? Ou seja, resumindo, a partir da próxima semana tarefa lendária liberada na quarta e tarefa épica liberada na quinta-feira, tá? Somente nessa semana a tarefa épica foi liberada na terça por conta de um erro aí por parte deles. E lembrando, se você tiver alguma dificuldade em fazer alguns dos estágios das tarefas lendárias liberadas hoje, dá uma passada aqui no canal, né, já postei vídeos dando dicas para fazer as tarefas mais complicadas, tá? E olhem só, outra parada importante que a Epic Games avisou no Twitter é sobre a remoção de duas armas nas listas de partidas competitivas. Olhem só, eles removeram a arma de energia e também o scanner de reconhecimento aí nas playlists competitivas. Avisaremos vocês se tivermos atualizações adicionais que modifiquem a jogabilidade competitiva. Então, se você joga bastante, né, torneio, modo arena, essas duas armas agora não serão mais encontradas nesses modos, tá? E outra parada bem interessante também é que hoje foi liberado um hotfix que acabou removendo duas mochilas do jogo. Olhem só, essa mochila ali chamada grade de diamante e também a mochila grade de coração. E, tipo assim, a Epic Games até o momento não explicou, né, porque essas duas mochilas foram removidas, mas aparentemente, né, foi por conta de um bug que desde o lançamento aí da temporada 7, elas estão, tipo, brilhando, né, pulsando e atrapalhando bastante a visão na gameplay, tá ligado? Então, se você tem algumas dessas duas mochilas na conta, fique ligado que no momento elas foram removidas, mas acredito, né, que na próxima atualização elas vão voltar no jogo, né, afinal, são itens cosméticos, né, espero que os bugs sejam corrigidos o mais rápido possível. Assim que essas mochilas, né, voltarem ao jogo, né, pra você utilizar, se você gosta delas, eu vou avisar vocês novamente aqui no canal. E, manos, olhem só, pra quem não sabe, hoje completa exatamente 3 anos do lançamento de uma das tarefas, ou se não a tarefa mais difícil até hoje já lançada na história do Fortnite Battle Royale. Eu estou falando da tarefa Vasculha e Baús em Bobinas Traiçoeira, 7 baús no total. Bom, pra quem não sabe do que eu tô falando, nessa data, né, lá em 2018, durante a quarta temporada do primeiro capítulo, esse desafio, né, foi liberado, e tipo assim, manos, todo mundo mesmo tava caindo no local pra pegar os baús, porque naquela semana era liberada a skin do Visitante, tá ligado? Que era a skin secreta da época que você conseguia, né, completando as missões semanais, então essa aqui era uma das missões, e literalmente todo mundo, como dá pra ver, tava caindo lá em Bobinas Traiçoeiras. E esse local, se eu não me engano, tinha apenas 8, 9 baús, não eram tantos baús assim. Então, tipo assim, teve gente que jogou 10, 15 partidas pra completar essa missão, tá ligado? Foi realmente um caos. Eu lembro muito bem que eu passei muita raiva pra conseguir, né, fazer essa missão de desbloquear o Visitante na minha conta. Então, se você jogava nessa época, né, comenta se você também passou raiva ou não fazendo essa missão. Tenho certeza que você passou raiva, porque foi uma missão, né, que com certeza, aí, deixou a galera bem frustrada aí na comunidade do jogo, né? Mas, enfim, achei apenas uma curiosidade interessante pra ser compartilhada aqui, né, que hoje completa 3 anos do lançamento dessa missão. Então, eu acho que fica entre essa missão e aquela de matar o oponente com um canhão, tá ligado? Na 8ª temporada, que também foi muito difícil. Mas, enfim, achei uma parada bacana para ser comentada aqui com vocês. E, rapaziada, um assunto também que eu quero discutir é sobre a possível remoção de um local no mapa. No caso, Castelo do Coral. Olhem só que interessante. Desde a última atualização, foram encontradas muitas informações nos arquivos do jogo a respeito, né, de coisas que vão surgir no Castelo do Coral, indicando que o local vai sair do mapa, né, vai ser removido, vai ser destruído. Enfim, alguma coisa vai acontecer. Acredito, né, que muito em breve. De acordo com o Licker Mangui, vai surgir uma cratera no Castelo do Coral que tem a ver, né, com abdução. Ou seja, aparentemente, Castelo do Coral vai ser uma vítima da nave-mãe. Já tem um pessoal, né, teorizando que a nave-mãe vai destruir locais do mapa e o primeiro local vai ser o Castelo do Coral. E isso realmente, né, faz sentido, levando em conta que a nave-mãe já está em cima do mapa. Então seria legal até, né, se ela fosse destruindo certos locais ao longo da temporada, tá ligado? E convenhamos, Castelo do Coral já está há um bom tempo no mapa e não é um local que muita gente cai. Pelo menos eu não vejo isso, né, não vejo a galera caindo muito ali. É um local que eu acho bem bonito, né, dá um destaque visual bem bacana pro mapa. Mas eu acho que sim, né, realmente deve ser legal ter uma mudança ali no norte, né, da Costa Convicta. Acho que seria legal ter essa mudança no mapa, né, enfim. Assim que, de fato, né, Castelo do Coral for removido e tiver alguma grande mudança nesse local, eu vou comentar com vocês. Mas já deixem embaixo nos comentários se você gostaria ou não aí da remoção desse local aí no mapa do Fortnite. E já que eu toquei no assunto aqui do Castelo do Coral, todo mundo sabe, né, que o local apareceu no mapa pela primeira vez na terceira temporada do capítulo 2. E já que eu falei antes, né, sobre a data aí de um desafio, né, lançado há um bom tempo atrás, uma data, né, que lembra aí o Castelo do Coral é o lançamento da terceira temporada desse capítulo, que aconteceu no dia 17 de junho do ano passado, ou seja, amanhã vai completar exatamente um ano aí que a temporada 3 chegou no jogo. Isso mesmo. Mano, já faz um ano que essa temporada foi lançada, né, né, que trouxe no passe a skin da Jules, né, que também apareceu no mapa sendo uma chefe, né, trouxe aí no passe o filho, né, do miausco, que a galera chama, né, o famoso miau. Então tá aí, né, também a temporada do Aquaman, né, que trouxe Castelo do Coral no mapa. Há um ano atrás essa temporada chegou no jogo e exatamente, né, um ano depois ou muito perto disso, pelo jeito, o Castelo do Coral vai sair do mapa, né, como acabei de falar pra vocês. Então tá aí, né, outra data interessante, né, o lançamento da terceira temporada aconteceu no dia 17 de junho de 2020. Então comenta, né, se você também aí sente saudades da temporada, se você gostou dela aí ou não. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixe nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui. Se você não comprou os HQs do Batman, né, pra você aproveitar, se você gostou da skin da Arlequina Renascida, que ela está disponível na loja, eu acredito que ela vai demorar um bom tempo aí pra voltar de novo. E tipo assim, ela só foi lançada agora no mês de junho. E levando em conta, né, que foi a primeira recompensa, tem um motivo pra ela ter sido lançada somente agora. Porque a Epic Games sabe que é uma skin que muita gente gosta, que a galera vai comprar, então eu não acho que a skin vai ficar aparecendo muito na loja. Então como eu disse, né, se você gostou, aproveite para comprar hoje aí na sua conta, tá? E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito. E claro, né, também mande para os seus amigos, para todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem bacanas. E também, né, para saber aí que os desafios, né, vão ser liberados da seguinte maneira. Desafios lendários nessa temporada na quarta e desafios épicos aí na quinta-feira, tá? Então é isso, mano, aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo, valeu, falows e eu fui! Tchau, 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 tchau.